Vamos lá com mais informações, servidor indiciado por pornografia infantil. É difícil acreditar, mas infelizmente essa é a nossa dura realidade, né, o Renan Meiner. Como nós temos esse conteúdo de pornografia infantil, esses pedófilos e toda essa situação que nos envergonha. E esse um servidor é... Ô Renan, uma ótima noite de terça-feira, informação ao vivo é contigo. Uma ótima noite a nós todos, Anoto. Pois é, aqui no sul do estado, esse caso de um servidor público municipal de Criciúma, que foi indiciado pela Polícia Civil por download e por impressão de material pornográfico infantil. Crime e o trajante. O inquérito foi conduzido pelo delegado Fernando Guzzi, da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso. Tudo começou no ano passado, quando se descobriu num computador da Prefeitura de Criciúma, fotos de crianças nuas. Foram outros servidores que se depararam com esse material e que fizeram a denúncia. Esse ano, já com a cópia do processo aberto pelo próprio município, a Polícia Civil fez perícia no computador e cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do investigado. Lá se descobriu que esse homem também acessava sites de pornografia infantil de casa, bem como tinha esse material no computador do trabalho. Fotos chegaram a ser impressas por ele. Por causa disso tudo, esse servidor público da Prefeitura de Criciúma vai responder por crime de aquisição de pornografia infantil. O crime é previsto no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e tem pena que varia de 1 até 4 anos de reclusão, além de multas, Anoto. E o cargo, né? Deveria perder o cargo, porque ainda usando a estrutura do município para cometer um crime como esse. Agora, Renan, a produção estava informando aqui que nós tivemos hoje um trabalhador que foi atingido por uma árvore. O que aconteceu, hein? Pois é, Zanoto. Foi sepultado hoje à tarde, já inclusive esse homem, que morreu ao ser atingido por uma árvore. Um caso registrado na cidade de Gravatal. A vítima foi Leandro Zabotti Vicenço. Ele tinha 40 anos e era habituado a esse tipo de trabalho, corte de eucaliptos. Estava com um grupo de pessoas fazendo corte quando foi surpreendido por esse acidente de trabalho na tarde dessa segunda-feira. Os bombeiros foram até acionados para prestar socorros, mas ao chegar até a localidade se depararam com o Leandro já sem vida. Ele foi atingido diretamente na cabeça pela árvore e teve hemorragia nasal e oral. O Instituto Geral de Perícias esteve no local para avaliar as circunstâncias em que tudo aconteceu. A Polícia Civil fará uma investigação a respeito desse caso e o Leandro deixou esposa e três filhos uma semana que começa aqui no sul do estado com essa notícia triste. Infelizmente, Zanoto. É porque como você destacou na informação, mesmo com conhecimento, mesmo com a experiência para a prática dessa atividade, o corte de árvores, há o risco do acidente de trabalho. Infelizmente foi o que aconteceu com ele. Agora, Renan, no começo do programa nós mostrávamos Florianópolis 18, Chapecó 17, Blumenau 18 e Cristiúma estava com 21 graus. Uma temperatura até um pouco fora do que nós vimos nas outras regiões. E o que você pode nos contar? Como foi essa terça-feira aí no sul do estado? Teve chuva ou nem isso? Olha, o que eu posso te contar é que eu cheguei a pensar em colocar uma blusa de lã antes de subir aqui para o meu vivo, mas acabei não colocando realmente. É uma temperatura agradável para quem está de paletó, obviamente. Não choveu hoje ao longo do dia, não. Foi um tempo com bastante nuvens, fechado, mas não tivemos chuva por aqui, Zanoto. E a expectativa é que para as próximas horas, próximos dias, aí realmente baixe bastante a temperatura. O meu cinegrafista Maicon Marinho está mostrando aqui que está 21 graus neste momento em Cristiúma. E realmente tem essa expectativa de neve, inclusive, para o fim da semana. A região serrana aqui está vivendo já esse clima de bastante ansiedade, porque parece ser uma neve considerável. Então imagine só a beleza da paisagem, como vai ficar. Uma pena a gente estar vivendo por essa questão da pandemia, né? Senão, com certeza, o movimento turístico ia ser ainda mais intenso. Mas tem então essa perspectiva de neve para os próximos dias em Santa Catarina, meu amigo. Renan, você destacou muito bem, né? Primeiro que você pode pegar o seu casacão de pelo, tá? Pode pegar aí o seu blusão, porque com certeza entre quinta e sexta-feira você vai usar. Agora vai ser algo diferente, né? Porque neve nós já tivemos em outros anos. Agora uma neve com pandemia, até pelo que eu estava buscando informações já tarde, do setor hoteleiro e de hospedagem aí da região, do pé da serra ou na serra catarinense, tentando encontrar maneiras de, ao mesmo tempo, ter espaço para ocupação, mas respeitando o protocolo, né? De 40%. Agora é inevitável que com o Brasil todo acompanhando essa previsão das serras gaúchas de Santa Catarina com a possibilidade grande de neve, que nós vamos ter pessoas que vão vir, como já aconteceu em outras vezes, de outros estados aqui para Santa Catarina. Agora a diferença é isso, respeitar o protocolo, o distanciamento social. Então vamos esperar, né? Vamos esperar o frio chegar. Obrigado pelas informações, Renan Maia. Só mais um toque, Zanotto, para quem quiser se aventurar, mesmo toda essa questão da pandemia, inclusive, tem a questão das obras na serra do Rio do Rastro também, porque o trânsito lá fica fechado ao longo do dia, abre em apenas dois momentos, das 5 da manhã até as 8 horas da manhã e depois das 5 da tarde até as 8 da noite. Das 5 às 8, em dois períodos então. Caso algum desavisado tente subir a serra via serra do Rio do Rastro, então a caminho de São Joaquim, ali por Lauro Miller, pode se complicar, vai ter que esperar um bom momento, porque tem essas interdições para as obras que estão sendo feitas ali naquele local.